Fez assim algumas coisas. Quer ver? Relaxa ali. Observem a Lívia, tá? Observem a mandíbula dela. Laís, Laís. Mesma exigação. Observem a Laís, tá? A Laís tá ali deitadinha, tá? E a mandíbula dela tá na posição de RC. Não sei se ela tá encostando dentro ou não, então tá variando entre RC e MH. Mas vamos supor que tem RC aqui. RC, pessoal, é a posição zero. Sabe quando a gente vai largar uma corrida assim, tipo, posição de largada assim, né? É a posição zero, tá? Atrás de RC tá a posição retruída que eu comentei com vocês. Lembra que eu falei assim, ó, se você quiser forçar, dá pra ir um pouquinho pra trás. Quem tem alguma lembrança assim dos conhecimentos de anatomia? Qual o problema da mandíbula ir muito pra trás? Um dos problemas. Acho que ela pode sair. Parte dos discos pode sair. Não é isso. Atrás, assim, atrás do disco e atrás da cabeça da mandíbula, o que que tem? Quem lembra? Meato acústico. É, o meato acústico. A frente do meato acústico. Entre esse osso, né, que reveste o meato acústico e entre a cabeça da mandíbula. O que que nós temos? Temos alguns ligamentos, duas lâminas de ligamentos posteriores do disco. E entre essas duas lâminas nós temos uns tecidos que são ricamente inervados e vascularizados. É um tecido conjuntivo que tem lá. Ricamente inervado e vascularizado. Se a gente empurra a mandíbula contra esses tecidos, a gente vai machucar. Então, dói, né? Ricamente inervado e vascularizado pode gerar um edema também. Então a gente não pode... São tecidos nobres, assim, tecidos delicados que a gente tem que respeitar. Então a gente não fica em posição retruída da mandíbula. É um pouquinho à frente, tá? Você tem uma caneta aí? O professor não trouxe estoura, desculpa. Quem tem uma caneta? Vou até tirar a luva pra mostrar. João, pega aquela... Ah, tem um negócio de luva aqui, porque eu vou usar o trão. Eu quero sentar. Eu quero sentar. Eu quero sentar. Eu quero sentar. É demais, eu quero sentar. É demais, eu quero sentar. É, eu quero sentar. É, eu quero sentar. Ah, licença, desculpa. Não, eu quero sentar. De quem que é essa bancada aqui? Você tem uma mais grossa, assim, de bacana, né? Tá, tá se divertindo, né? Então, ó, imagina assim. Se a gente estivesse olhando, assim, a Laís, aqui por cima, ela tá em RC, que é o ponto zero, certo? Imagina que existe... Imagina que esse incisivo dela é o ponto zero, tá? Se ela jogar a mandíbula pra trás, tem um ponto aqui que é retrusivo, tá? Um pouco pra trás. Desse ponto aqui, eu vou fazer assim, ó. Quer ver? Laís, joga o queixo bem pra frente. Não, mas mostrando, assim. Assim, ó. Isso. Vai lá pra trás. Joga o queixo bem pra frente. Isso, vai lá pra trás. Agora joga pra esse lado aqui, ó. Isso, vai lá pra trás. Agora joga pro outro lado. Ela fez alguns movimentos. Ela fez movimentos de protrusão. Eu vou a mandíbula lá pra frente. E lateralidade direita e lateralidade esquerda. Então, se a gente fosse colocar isso num gráfico, ela fez isso, ó. Tudo bem? Então, de RC, ela foi pra esses três pontos. O retrusivo a gente esquece. Então, é como se a gente fizesse isso. Tudo bem? Ó, três pontos. Beleza? Então, agora vamos fazer a demonstração da outra técnica e a gente vai retomar esse conhecimento. Tchau.